Pessoal, vamos falar sobre o relatório final da CPI, que a gente já sabia que seria mais ou menos assim, como tudo nessa CPI, foi um ato midiático para causar manchete, mas vamos entender do ponto de vista jurídico o que significam as coisas que estão acusando as pessoas ali. Essas notícias foram sugeridas por Shekervara, muita, muita gente mesmo, a SMR da Bebiota, ao Columbre negociando com uma rachadinha, experiência de quase morte do Estado, Bolso Alien, o oitavo gênero neutro e comunista de iPhone do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPI da Covid está acabando, o Renan Calheiros vai encaminhar um relatório agora que precisa ser aprovado pela comissão, mas a gente sabe que vai ser aprovado porque a comissão tem maioria de oposição, maioria contra o Bolsonaro, então vai ser aprovado. Parece que o grupo governista vai gerar um relatório próprio, então ele vai gerar um relatório alternativo ao principal, e no final das contas isso será entregue ao Ministério Público, que o Ministério Público pode então tomar alguma providência com isso, né? É lógico, a gente já sabia desde o início qual era o resultado que eles iriam dizer que Bolsonaro é responsável pela pandemia. Ponto final. A gente já sabia disso. A ideia era justamente essa, criar o máximo de manchetes, o máximo de coisas para desgastar o governo. A expectativa deles é que isso desgastasse o governo o suficiente para acontecer um impeachment no meio do caminho, que foi exatamente o que fizeram com o Collor, né? O Collor seguiu exatamente esse roteiro, foi acusado de um monte de coisa, uso de verba de campanha, não sei o que lá, e criaram uma CPI, e a CPI ficava dia e noite mandando manchete ruim e coisa e tal. A popularidade do Collor só piorava, 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 e em determinado momento aceitaram o impeachment no Congresso e pronto, né? Lembra que o que eles acharam lá foi um Elban, um Fiat Elban, um negócio que tinha uma coisa irrisória, enfim. Tanto que depois o Collor foi até absolvido no processo criminal mesmo, no processo judicial mesmo. Ele foi absolvido, não havia indícios suficientes. Mas é aquele negócio, o impeachment é um movimento político, e é isso que eles pretendiam. Pretendiam desgastar o governo a tal ponto que ele ficaria desgastado, acabaria tendo o impeachment e pronto, não importa se tem evidência jurídica mesmo, né? Então, de qualquer forma, falhou esse plano deles, já falhou, mas é lógico, eles querem gerar esse relatório, porque isso vai ser usado na campanha ano que vem, isso vai ser ainda martelado na mídia por um bom tempo, vão ficar exigindo do PGR que faça alguma coisa, não sei o que lá. E vamos entender, então, exatamente o que eles estão acusando o Bolsonaro aqui, lembrando que, na verdade, eles estão acusando 63 pessoas no total de um monte de coisa e algumas coisas bastante curiosas, realmente. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, eles estão acusando ele de crime de epidemia com resultado morte. Olha só que coisa, né? Você vem aqui no código penal, tem aqui, epidemia, artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Se, do fato, resulta morte, a pena é aplicada em dobro, ou seja, de 20 a 30 anos de cadeia. Repara, isso daqui é a pessoa que foi lá e soltou o germe na sociedade. Eles estão acusando o Bolsonaro de, literalmente, ter causado a pandemia. Caramba, é forte esse pessoal, hein? Que evidências eles apontam pra isso? Um monte de manchete, ilações, narrativas. O fato é que todo mundo sabe que não. A pandemia começou lá na China, em Wuhan, e foi pelo mundo todo, chegou aqui no Brasil, é inevitável chegar. Todos os países do mundo morreu, muita gente com essa doença. infelizmente, uma pessoa com suas capacidades mentais plenas poderia dizer que, ah, não, Bolsonaro tirou, deveria ter feito tal medida, mas não fez, ou não deveria ter feito tal coisa e fez. Isso você poderia até discutir. Agora, dizer que Bolsonaro causou a pandemia, pô, pô, por sua barra, né, Renan? Enfim, mas tá tudo desse tipo. Não tem nada muito fora disso, não, olha só. Crime de infração a medidas sanitárias preventivas. Então, você tem aqui também, olha só, artigo 268, logo o seguinte, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de um mês a um ano e multa. Agora, repara, como eles obedeceriam essa coisa se ele próprio é o poder público, ele é o presidente da república, ele é o executivo, ele determinou as regras? No final das contas, isso daqui não cola. Eles vão tentar colar isso daqui com o quê? Ah, porque ele não usou máscara quando fez a carreata em lugares em que o governo de São Paulo teria botado a máscara, não sei o que lá. Mas esse crime já foi punido, ele já recebeu a multa, lembra? O poder público já fez a multa, já multou ele, pronto, resolvido o problema. Você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. É bis in idem. Então, de novo, é outra situação que não cola. Aí vão tentar dizer que, ah, não, mas ele falou, não sei o que lá, aí entra as narrativas, entendeu? Mas narrativa, gente. Não cabe no código penal, não cabe no direito penal de forma alguma. O que tá aqui? Emprego irregular de verba pública. É a questão, vamos falar que é a questão da Covaxin. Esse aqui foi o ponto da CPI que mais doeu em Bolsonaro, que como eu falo pra vocês, a população brasileira não gosta muito desse negócio de corrupção. E mesmo que não tenha ocorrido corrupção, que a vacina não foi superpaturada, como foi anunciado, acabou que a compra não foi feita e coisa e tal, no final das contas não houve emprego de verba nenhuma pra isso. No final das contas é uma besteira esse troço. Mas, né, vão botar no relatório. É o que eu falo pra vocês. O relatório, tal como toda CPI, é um exercício de mídia. É um exercício de tentar jogar as narrativas do pessoal lá, né? Falsificação de documentos particulares. Imaginando o que eles estão fazendo aqui. Charlatanismo. O que é charlatanismo mesmo? Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Eles vão querer dizer que Bolsonaro disse isso sobre a cloroquina, né? Aquele negócio de dizer que não, que vai ser que resolve, não sei o que lá, não sei o que lá. E o fato é que Bolsonaro sempre foi cuidadoso nisso. Ele falou que é uma possibilidade, que é pra discutir com o médico. Ele nunca disse ele mesmo que aquilo ele resolveria. De novo, é um negócio que não tem evidência. Eles querem colar o que o Bolsonaro fez como se fosse o crime de charlatanismo, mas não é. O que mais que tem aqui? Prevaricação é o caso lá da Covaxin também. Também não deu em nada. Isso aí também é uma idiotice. Não tem lógica nenhuma. Genocídio de indígenas. Caramba, lá vem o genocídio, né? Lembra? Genocídio, gente, é por definição doloso. Ou seja, ele teria que ter feito isso com intenção de matar. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Crimes contra a humanidade. Crime de responsabilidade. Caralho, colocaram aqui, olha só. Crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. O que é crime homicídio comissivo por omissão? Bom, homicídio é simples. É quando você mata alguém, né? Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Isso é homicídio. Aí tem vários tipos de homicídio, né? Aí depois ele fala que é homicídio qualificado, tem minicídio, tem um monte de coisa aqui. Um monte de tipos de homicídio. Uma das coisas importantes é isso daqui, ó. Homicídio culposo. Ou seja, na verdade você não matou a pessoa, mas você deixou de fazer alguma coisa, você se omitiu de forma que a pessoa veio a falecer, né? E existe um monte de alternativas nisso daí. Agora, o que é o comissivo por omissão? Ele diz que quando a pessoa tinha o dever legal de proteção, isso se aplica a policiais, bombeiros, não sei o que lá, e ela deixa de atingir, de agir naquele momento, aí é um homicídio comissivo por omissão. Ou seja, não é culposo, não é como se você simplesmente tivesse deixado a coisa acontecer. Você tinha a obrigação de fazer a coisa ali, se você não fez, não correu atrás disso, você cometeu homicídio mesmo, não é homicídio culposo. É isso que estão chamando o Bolsonaro no caso da pandemia, o que é falso. Porque esse negócio precisa ter demonstrado direta intervenção. E, meu amigo, ninguém sabia o que fazer na pandemia, a verdade é essa. Houve um monte de medidas aleatórias de um monte de gente que, no final das contas, se você for olhar, não tem como saber quem estava certo nessa história. Então, mais uma vez, é parte aí do folclore que estão gerando em cima disso daí. Vai ser a mesma coisa do resto da pandemia, a mídia tradicional vai fazer um escarcel em cima disso daí, vai dizer que, nossa, é mesmo, o Bolsonaro é culpado, mais um monte de gente, não sei o que lá, e coisa e tal, do ponto de vista jurídico, meu amigo. Veja, esse pessoal vai ter dor de cabeça, tá? Todo mundo que está sendo apontado nesse relatório aqui vai ter dor de cabeça. Vai ter que contratar um advogado, vai ter que se defender, tem dor de cabeça. O problema é, é muito frágil as acusações aqui, é coisa muito frágil. Tem a pressão política, evidentemente vai ter a pressão política, mas do ponto de vista jurídico, não tem nada aqui, né? Pois bem, uma coisa que eu acho pior é essa questão de propor pensão para órfão e proibição de remédios ineficazes. Por que isso, né? Por que isso é uma coisa ruim, no final das contas? Primeiro, é lógico que é muito triste morrer pessoas pela pandemia, eu concordo plenamente. Gente, agora, e quem morre por oração do Estado? Quem morre porque o Estado roubou imposto até o fim e não conseguiu sobreviver a pessoa? Quem morre esperando cirurgia no SUS não vai ter pensão para essas pessoas? O que os mortos da pandemia têm de especial em relação a tantas outras tragédias que tem por aí, né? Enfim. E com relação à proibição de remédios ineficazes, o grande problema aqui é que existem um número muito grande de remédios que são aplicados, sim, off-label, né? E, nesse caso, é uma situação bastante complicada porque eles estão tirando a autonomia médica. Estão tirando do médico o direito de, eventualmente, usar um medicamento off-label, né? Isso me parece uma coisa muito ruim porque você está confiando nessas pessoas aqui ao ao invés de confiar no seu médico, que realmente não é uma boa escolha. Bom, então, aqui tem também mais notícias de mais lista. Pode saber que o pessoal da imprensa vai fazer um escarcel em cima disso daí. Vai ser dia e noite falando sobre esses crimes todos aqui, né? E o Aziz diz que não vai aceitar o genocídio. Lembra que um dos itens aqui é genocídio, né? Genocídio de indígenas. O Aziz diz que não vai aceitar, que tem que ser convencido, não sei o que lá. Vamos convencer. Alô, para, Aziz. A gente sabe que você é de oposição. É lógico, é só o Renan. É só que você está fazendo um showzinho para dizer, é, não, realmente eu aceitei porque é genocídio mesmo, não sei o que lá. Só teatrinho deles, né? Renan diz que a amizade com o Lula não tira a legitimidade da CPI. Eu concordo com o Renan nesse ponto, tá? Não é a legitimidade, não é a amizade com o Lula que tira a legitimidade da CPI, não. É toda a forma como a CPI foi colocada, criada pela oposição, com um movimento claro de ataque puro, com o Renan Calheiros na presidência. Amigo, é você que tira a credibilidade da CPI. É o que eu falei lá no início. Essa CPI, se não tivesse o Renan Calheiros, se não tivesse só gente da oposição na cúpula, teria um resultado muito mais efetivo no final das contas. Seria menos emblemática, menos midiática, porque eles não conseguiriam fazer essas acusações todas infundadas. Mas pelo menos as pessoas veriam a coisa com credibilidade. Tendo o Renan Calheiros, cara, um cara que é um dos maiores crápulos da política brasileira na relatoria, ninguém vai levar a sério. Não é amizade com o Lula não, Renan, você tem razão. É você mesmo. Enfim, o Bolsonaro chamou o Renan do nome correto que é pra ser chamado, de bandido, e falou que é uma sacanagem esse relatório. Todo mundo sabe disso, não se preocupe. De novo, a situação toda aqui se resume à mídia tradicional atacando o Bolsonaro e as mídias alternativas fazendo a informação, trazendo a informação ampla pra vocês com todos os pontos de vista. Porque a mídia alternativa tem um monte de gente atacando o Bolsonaro também, não tem essa não. Essa é a beleza da coisa, né? Diferente da mídia tradicional, que só tem gente atacando o cara, você vê todos os pontos de vista aqui. E a pessoa pode formar a sua opinião de forma mais isenta possível ou mais equilibrada possível. O fato é, meu amigo, se fosse depender da mídia tradicional, o Bolsonaro sequer teria sido eleito. Então a gente já sabe que, embora ainda seja importante, ainda tem um peso muito grande, eu não estou descartando totalmente o peso da mídia tradicional, mas a capacidade dela de fazer a cabeça do brasileiro, meu amigo, tá acabando muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Bom, o que vai acontecer a partir daqui? Esse relatório, como eu falei, vai para o PGR, que provavelmente não vai fazer nada. Não tem o que fazer. Juridicamente não tem nada aqui, né? Vai ter toda uma pressão política pra ele aceitar alguma coisa. Vamos tentar, como eu falei outro dia no vídeo, fazer a ação penal privada derivada da subsidiária da pública. Mas isso aí também não tem onde ir. Assim, pode chegar no STF? Pode algum ministro do STF determinar alguma coisa? Em tese, pode, você sabe que o STF já está agindo como um partido político há algum tempo. Mas o fato é que vai ficar muito estranho pra eles, com toda a posição garantista que eles assumiram com o Lula, agora virar a ficha, virar a chave e adotar esse tipo extremamente, são crimes extremamente leves aqui. Não tem embasamento pra nenhum desses crimes aqui. E os caras condenarem ele vai ser uma coisa muito forçação de barra. Não é impossível ele acontecer, mas eu acho muito pouco provável. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.